Onde é que está a Mara? Que eu não sei. A Mara está no quarto. Está aqui, de certinho, Zé. Está ali. Deveu-se ler. Não fugiu. Você é? Não. Não. Não houve lá, não houve lá. O gajo está aqui a brincar. Não houve. Não houve, não. Não houve, não. Não houve, não. Não houve, não. Que mal não tu? Tu? Parece um galo. Eu vou pôr os óculos e olhar para ti. Princiano. Princiano. Eu queria que a princesa me perdoasse. Apesar de eu não ter perdão porque não fiz nada, não. Mas que me perdoasse e que me aceitasse e confiasse em mim até o fim dos restos dos dias do programa. Não queria estragar nada. O que é que a princesa diz do que eu disse? Diz o que eu disse. Ainda bem que estás-te a divertir. Parabéns. Parabéns. Então, diverti-te. A princesa sabe que eu gosto muito de si, que a adoro. E eu vou respeitá-la até o fim dos dias do programa. Do programa, exatamente. A princesa disse que lá fora que a gente se vai separar. Então não tem que respeitar nada. Eu não disse que ia separar. Dizeste sim, senhor. Que provavelmente ia separar. Ah, provavelmente. Agora é provavelmente. Agora já fez um provavelmente ficar. Então, vais para o Porto e vou para Lisboa. Pronto, então vamos para lá. Então é aí. É aí exatamente isso. Sobretudo sei-se, sei-se. Lá fora não dá. É isso que eu estou a falar. Não disse isso. Eu tomei 50. Então parabéns, parabéns. Que queres ficar comigo? Luta! Luta por mim! Tu é que tens de lutar por mim, não sou eu! Dizes que queres ficar comigo e que aceitas-me como eu sou e que vais confiar em mim. Eu estou a pôr uns beijos e já me está a doer. Vá lá. Queres ficar comigo lá fora ou não? Queres tomar isto a sério ou não? Fábio, é melhor amanhã falas comigo. Depois de um espírito ser descoberto. Se tinha a ver com o CR7 eu mato! Estou o quê? Nada. Só se fosse familiar. Não viste que não tem nada a ver com o CR7? Eu nunca mais te perdoo. O filme hoje é aqui. Nunca mais te perdoo. Mas pronto. Ainda não percebeste que não tenho nada a ver com o CR7? Não, já percebi que não. Diz-me. Então como é que é? Não sei. Não, não. Como é que eu vou saber? Mas tu pensas antes de dizer o meu nome? O quê? Mas estás a brincar comigo? O quê? Olha, o que foi isto agora? Não sei. Fábio. Por que agora estás a brincar comigo? Não. Eu tenho um raciocínio tão lento, Fábio. Que nois. Para que é que me pus à frente, joelhos? Não bate mal. Tchau. Tchau.